Cheguei meu povo, cheguei pra batear Cheguei meu povo, cheguei pra batear E esse é o meu caminhão que agora vai chegar Esse é o meu caminhão que agora vai chegar Cheguei meu povo, cheguei pra batear Cheguei meu povo, cheguei pra batear Cheguei meu povo, cheguei pra batear Cheguei meu povo, 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 che Amém. O caminhão que agora vai chegar, o caminhão que agora vai chegar, cheguei meu povo, cheguei foi a batear. Amém.